Música Olha, eu acho que é uma oportunidade que se está dando ao povo catarinense de ver de perto o troféu que é o mais importante do mundo, que é a taça FIFA. Já que, infelizmente, Santa Catarina, na minha opinião, deveria ser, pela beleza natural desse estado, ser uma das sedes, mas o fato da FIFA não ter escolhido, infelizmente, mas a lembrança de trazer a taça aqui e mostrar para o pessoal o que vai estar em disputa daqui a poucos dias e que nós esperamos que fique aqui no Brasil. Não, não tinha pensado, né? A gente fica totalmente envolvido com o jogo, né? Primeiro nós temos que ganhar para depois pensar o que vai fazer com a taça. Mas aquela minha reação de beijar, ela veio na hora, assim, eu juro por Deus, não tinha pensado em nada. E aí eu beijei, me deu uma vontade de beijar a taça, né? Antes de erguer, né? E ficou marcado, né? Você vê que hoje todo mundo, todos os capitães de time, os medalhistas de ouro, né? Eles, antes de erguer, eles beijam. Quer dizer, eu fico super feliz com isso. O Bellini já tinha dado uma lição para nós ao erguer a taça, né? E o ato de beijar ficou marcado também. Eu fico super feliz de ver todas as pessoas fazendo o mesmo gesto. Olha, eu já trouxe a braçadeira de capitão do Santos. Eu era bastante jovem. Eu tinha 22 anos quando eu comecei a capitanear o time do Santos com o encerramento da carreira do Zito, que era o grande comandante daquele Santos, né? Do grande Santos do Pelé. Quando o Zito parou, eu não sei a razão que me escolheram. A diretoria me escolheu para ser o capitão. E com certeza, eu, quando fui para a seleção, eu tenho certeza que tive meu nome escolhido para capitanear a seleção, porque eu já era capitão do Santos, que na época era o grande time do mundo, né? Não era nem só do Brasil, era do mundo. Olha, chance, sempre os favoritos têm. Porque eu não foge daqueles quatro ou cinco. Brasil, Argentina, Alemanha, a Itália, que eu não acredito, sinceramente, na Itália para essa Copa do Mundo. A Espanha, não podemos esquecer, que é a atual campeã. E a Holanda, que está sempre aprontando alguma surpresa, né? Dentre esses, sairá com certeza absoluta o campeão, que nós esperamos que seja o Brasil. Não vejo, sinceramente, ao invés de falar, o Brasil, nesse momento, deu a apontar com toda a certeza que o Brasil vai ser campeão. Nós temos um bom time, formação, é um time novo que foi feito, começou a ser formado depois da Copa da África e o tempo é muito curto. É um time que ainda não participou de um grande evento internacional. Isso aí pode ser uma desvantagem, porque quando a gente vê a história das Copas anteriores, a gente chega à conclusão que todo o time que foi campeão do mundo teve antes uma experiência de um grande torneio internacional. E que não é o caso dessa nossa seleção. Mas isso não quer dizer que o Brasil não tenha condições de ganhar a Copa do Mundo. Tem, mas eu não me arriscaria, nesse momento, a dizer que o Brasil vai ser o campeão. É querer, acima de tudo. Hoje, há que ter uma dedicação total, como qualquer outra profissão. As coisas evoluíram muito, todas as profissões. Há que ter um conhecimento técnico muito grande daquilo que a gente quer fazer. Então, o garoto que quer ser jogador de futebol, realmente, tem que se dedicar desde lá das categorias de base, desde o infantil, do Mirim, é o sacrifício. Não esquecer dos estúdios e qualquer profissão, não é só o futebol, não. Qualquer profissão, a gente tem que estar se atualizando, para saber o que está acontecendo no mundo. E hoje é fácil, né? Com as mídias sociais, com as redes sociais, é fácil da gente saber o que está acontecendo. Porém, no caso do jogador, tem que se dedicar. Não é aquele negócio, ah, hoje eu não vou treinar, estou com preguiça. Se acontecer isso, é melhor parar lá no início. Um grande abraço para vocês e lamento de coração que esse grande estado e essa grande cidade de Florianópolis não tenha tido a ciência de ser uma das sedes do Mundial. Um abraço para todos.